Olá, sou o Carlos do Centenário para Sulacias. Hoje nós vamos fazer o corte e o replantio de um Philodendron Red. Ele é ou o Philodendron Imperial, Philodendron Rorro. Ele é um híbrido devido a essa coloração roxa aqui. As folhas nascem bem com essa cor mais avermelhada. Aqui, olha. Mas elas vão ficando velhas. Elas vão ficando buscando a coloração verde das plantas originais. Ela é uma planta oriunda da Mata Atlântica, debaixo de doceu, de lugares bem úmidos. É um Philodendron, é uma arácia, né? Isso significa que suas flores são em formato do copo de leite. Não é de difícil propagação. Exige um pouco do sol da manhã. Essa daqui, ela estava um pouco mais recuada do sol. Foi justamente para ela, tipo, dar uma semi-estiolada, para forçar o crescimento, né? Da sua haste. E ela emitir essas raízes, onde eu vou fazer a decapitação aqui. Nessa parte aqui, que aí vai continuar o tronco. E no caso, ela já tem uma mudinha aqui, ó. Essa aqui, então, ela já serve para fazer a propagação. Essa aqui, ela é da mesma idade, mas não emitiu mudas no solo. Eu posso cortar aqui, que ela vai emitir também, mas eu gosto já de deixar uma aqui embaixo que se der errado. Porque esse tipo de planta aqui, ela é suscetível a, chama-se mancha escura, fungo preto. Difícil as plantas que, que são resistentes a esse fungo. Então, devido a isso, como vamos expor a planta, a natureza, nós temos que ter um procedimento. Primeiro é esterilizar o material de corte. Eu uso o álcool isopropílico, gosto de utilizar o álcool isopropílico, como olha aqui no papel toalha, é pouca coisa que gasta. E ele é um álcoolzinho barato. Ele é muito usado para quem mexe com informática, para limpeza de chip, essas coisas de microcomputadores. As memórias, usa-se o álcool isopropílico. Ele também é muito bom para esterilizar material de corte. Vou utilizar esse para o corte. Vou utilizar para forçar o enraizamento, um fertilizante, esse azulzinho aqui. É tipo uma gota. Na haste que eu vou cortar. Ele funciona muito bem. É difícil. Não funciona. Se não tiver o fertilizante também, não tem problema. Eu já fiz sem fertilizante e enraizou do mesmo jeito. O segredo é deixar na sombra o broto novo. E vou usar a canela para esterilizar a planta-mãe. O corte é simples. Você tem que observar mais ou menos a parte do broto. Onde está o meristema pical. De caule. Vou escolher onde já tem algumas raízes. O corte é um corte só, único. Já vou logo passar no enraizador. Vê que ela solta uma substância. Já mudou até a coloração da água. Uma reação química ali. Pronto. Já passei o liquidarizador. Vou usar a canela no corte. Ela solta um... Pronto. Usei a canela. Essa daqui vai voltar para o mesmo lugar. Para o mesmo ambiente que ela estava. E agora... Com esse perfume aqui do Manacá. Então a delícia aqui. Está um perfume doce. Esse é o Manacá aqui da nossa Mata Atlântica. E está na floração. Está um pouquinho burchinho assim. Porque ontem fez muito calor. Agora, para o plantio. Vou utilizar... Um vaso de plástico. Com... Um substrato arenoso. É o mesmo substrato. Só que esse substrato aqui... Ele já foi utilizado em outras plantas. É um substrato velho. Por quê? Pode ser... Que... Se tiver um esterco... Mal curado. Por exemplo. Um substrato muito novo. Essa aqui eu já ia retirar mesmo. Pode ser que queime... O corte aqui. Que vai ser o plantio direto. Então não vou molhar hoje. Para não evitar a podridão. E o substrato também já é antigo. Também não vai queimar com nada. Então é fácil. É só... Introduzir aqui na terra. Dar uma apertadinha. Se quiser... Pode botar uma estaca. Para fixar. Mas como eu vou... Eu tenho um local ali propício. Onde não vai passar nenhum animal. O... Ninguém vai mexer. Ela vai ficar aqui firme. Eu vou regar amanhã. De manhã. Isso aqui é sobre... Pode amarrar as folhas. Pode cortar um terço das folhas. Mas aqui eu não corto. Mas aqui eu não corto. E tem dado resultado. E eu uso... Esse enraizador aqui. O restinho. Eu jogo ali para dar um reforço. E dessa maneira... Está pronto. Está pronta a nossa muda de filodendro imperial red. Muito obrigado. Até a próxima. Fique com Deus. Aqui está. Tchau. Abertura